Música Vixi, mano Estou se lascando Arô, você virou o filho de bater a cabeça Não dói não Eu paro, Arô Para, Arô Não, não faz isso não, desce termosia Tá, pera Vai Vai Você é o super-homem, é? Ah É o super-homem Não faz a câmera lenta Vai Vem, vai Miz Vem Vem Eu quero ver se você vai fazer eu perder o medo de cobra. Eu quero ver se você vai fazer eu perder o medo de cobra. Eu quero ver se você vai perder o medo de cobra. Tem medo de cobra, amigo? Eu? Tem. Tem coragem para tomar na cobra? Ah, não. Aí não vai se faz da minha opção. Oi, diabó. Bota aquela cobra. Bota a cobra. Oi. Estava pondo banho de piscinaio bem bacana. E aí? Tudo bem? Eu quero ver se você é macho de fazer eu perder o medo de cobra. Olha, eu acredito que a gente faz sim. Júnior, prepara nossa câmera aí para a gente mostrar aqui aquela brincadeira que o Rei das Serpências tem feito. E tem feito o maior sucesso aí nas redes sociais. Essa é a piscininha. É uma tarefa nossa aqui da cidade de Mirandiba. Mas piscininha mora em São... Ela reside em São Paulo. Acredito que há mais de 100 anos, não é piscininha? Por aí, piscininha está com mais ou menos uns 100 anos que mora em São Paulo. E ela morre de medo de serpente. E eu vou fazer agora aquela brincadeira lá para ver se ela perde pelo menos um terço do medo que ela tem de serpente. Para que pegue esse medo eu preciso fazer aquela brincadeira do bote da cobra. Eu acredito que ela vai perder esse medo de serpente. Eu vou pegar uma garrafa. E assim eu vou pegar uma garrafa, vou pegar uma cobrinha de borracha. Porque se for com uma cobra de verdade ela não vai chegar nem perto. Então eu vou fazer uma cobrinha de borracha. É uma brincadeira bem interessante. O nosso público aí já sabe mais ou menos como é que é. E a galera sabe que 99% das pessoas que partindo perde o medo. Vai ser bom parcelamento. Então está bom. Vamos lá. Vamos lá. E aguarda essa cadeira que eu vou fazer essa garrafa aqui. Eu já vou pegar a cobra ali viu. Olha onde é que tem uma garrafa perto aqui. Arruma uma garrafa perto. Para me enxergar. De preferência. Pronto. Essa garrafa de dois litros aí dá certinho. Traz aqui. Traz aqui. Juninho pega a garrafa. Pronto. Valeu. Cadê a cobrinha de borracha? Está onde? Está aqui. Pega aí. Ô Sabrina. Sabrina. Pega aí a cobra de borracha. Olha ela aqui. Pronto. Bacana. É isso aí. Cobrinha de dentro. Rapaz aí dentro que é moçurando essa cobra aqui ó. Que cobra parecida. Juninho está mostrando aqui hein. Está. Galera essa é uma garrafa. Taça pé normal. Já está cheia d'água aqui. O negócio parece até que foi combinado ó. Carrafinha cheia d'água. Uma cobrinha preta. Uma cobrinha de... Uma cobrinha de cílio. Vamos mostrar bem aí ó. Cobrinha linda ó. Bem parecida com a cobrinha de... De verdade. A moçurana aí. A cobrinha do bem. Que o rei das serpentes tanto tem. Apresentado nos nossos vídeos ó. É uma cobra bem rápida. Os botes. Cobrinha da bote rápido ó. Cobrinha de silicone. Ok. Vou fazer com que a tia Cilinha. Perca esse medo. Certo? Porque a tia Cilinha é o seguinte. Aqui. Vê só. Ela não vai ligar o tempo? Vai não. Que é a cobrinha de bolacha. É só. É só para a senhora perder o medo. É... Do bote da cobra. Aqui ó. É a brincadeira do bote da cobra ó. A cobra. Sempre que a cobra vai se preparar para o bote. Ela está enrolada. Ela está meio enroscadinha. Para que assim. Ela consiga chegar com o seu bote. Eu preciso que a senhora hoje venha. Para a cabeça da serpente. Para que a senhora comece a perder o medo da serpente. Pera aí. Ô Juninho. Prepara bem aqui a câmera. Que agora a tia Cilinha vai perder aqui o medo. Do bote da serpente. É brincadeira bem bacana. Que tem dado certo aí. Noventa por cento dos casos. Que a gente tem enfrentado. A gente tem conseguido resolver. Beleza? Soca aqui Juninho. Que a senhora vai olhar bem próximo da cabeça da cobra. Para a senhora perder o medo do bote. Ou na cabeça. Na cabeça da cobra. Ou bem na cabeça dela. Pronto. Aí ó. Aí ó. Aí ó. É assim que a senhora perde. É assim que a senhora perde. Pronto da descida aí. Aí ó. Aí ó. É assim que a senhora perde. 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 Foi só brincadeira. Quero saber, brincadeira é mais besta. Será que eu estou mais besta? Então, foi só brincadeira. Isso é brincadeira se passa. Eu queria perder o medo da cobra. A senhora perdeu, mas a senhora tem muito medo de cobra. A cobra não faz esse mal que a senhora está na cabeça. Não possa sair daí com essa cobra. Foi bom que a senhora aprendeu. A senhora viu que não faz medo da cobra? Eu não tenho medo. Ah, pois. A senhora viu que há certo tempo não é esse monstro que a senhora fez. Qual medo que faz? Eu tenho medo de qual medo. Não perdeu o medo agora, não? Não, perdi não. Deu para perder, foi? Deu. Mas é normal. Não era assim que eu queria fazer o medo. Porque não estava combinado. Não estava combinado. Não estava combinado. Ela ri, não. Ela ri porque eu não segurou. A senhora viu que perdeu o medo da cobra? Deu para perder o medo da cobra? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu estou muito nervosa. A senhora viu como é que perdeu o medo da cobra? A senhora viu como é que perdeu o medo da cobra? Quem manda a senhora ser curiosa? Quem manda a senhora olhar tão perda como se fosse... Por que você me garantiou que a cobra não ia dar o medo? Se fosse a cobra perda, tinha mordido a senhora no quê? A senhora ia morrer. Agradecer a mim não ter morrido que tinha a cobra de burragem. A senhora ia morrer. Ela não pegava. Ali foi a arma. Se fosse a cobra, a senhora ia morrer. A cobra não pegava. Mas você me garantiou que não ia acontecer nada. O que é que você lhe fez? Não aconteceu nada. Dava tudo só uma comédia. Uma resenha. Você é safada. Você é safada. Você não sabe respeitar ninguém, rapaz. Ei. Eu respeito. Eu respeito. Agora ficou bacana. Foi... A senhora perdeu o medo da senhora. O bom é disso. Galera, o vídeo de hoje foi uma comédia. Feita aí... Uma participação do Aron do Mauro Rei da SPS e a Tia Silinha. A senhora está fechando o vídeo aqui. Mostra pra vocês se a gente tem alguma brincadeira. Essa brincadeira foi tudo combinado. Já que os nossos vídeos são tão criticados quando se trata de comédia. O nosso primo Júnior nos forneceu aqui a sua chácara. Pra gente curtir esse final de semana. Passar esse feriado. Curtir esse lazer aqui. Maravilhoso. E a gente está aproveitando aqui pra fazer um vídeo bem bacana. Mostrando a presença da nossa família. E a participação da tia Silinha. A tia Silinha ficou super feliz. Porque esse vídeo vai ser visto pelos filhos dela. Que estão em São Paulo. É uma forma da gente mandar... Da gente mandar esse carinho. Então vamos lá, meus filhos. Que são eles e os filhos da senhora. Que vão estar aí assistindo esse vídeo. Andréia, Fátima e Flávio. E Adriana. Então vê só. Haroldo Bauer e o rei das serpências. Mandando um abração aí pra minha prima Andréia. Adriana. O Flávio. E a minha prima Fátima. Se você abraçar o rei do Haroldo Bauer e o rei das serpências. Que Silinha está aqui participando aí da brincadeira. E vai rodar no Youtube do canal rei das serpências. Pra essa galera que fica aí assistindo. Beleza? Felicidade afins aí. Tá valendo aí. Tchau. Tchau. Tchau.